De segunda a sexta-feira tô na pista, tô no copo Prataforma OLX, a meta é ficar forte Pra deixar ela suave, nós bota o bagulho doido Nós dá tudo o que ela quer, amanhã eu ganho em dobro Eu gosto de Cuiabá, todo dia um golpe novo Eu gosto de Cuiabá, todo dia um golpe novo Nós come as piranha, com o dinheiro dos outros Nós come as piranha, com o dinheiro dos outros Eu gosto de Cuiabá, todo dia um golpe novo Eu gosto de Cuiabá, todo dia um golpe novo Nós come as piranha, com o dinheiro dos outros Nós come as piranha, com o dinheiro dos outros Quando vem tropa passando ela fica toda feliz Tenta na peroca, dois amigos da OLX Senta na peroca, dois amigos da OLX Senta na peroca, dois amigos da OLX Quando vem tropa passando ela fica toda feliz Senta na peroca, dois amigos da OLX Pessoal, vamos ficando por aqui Prometendo voltar semana que vem Com mais uma sequência da sacanagem De segunda a sexta-feira, tô na pista, tô no corre Prataforma OLX, a meta é ficar forte Pra deixar ela suave, nós bota o bagulho doido Nós dá tudo o que ela quer, amanhã eu ganho dobro Eu gosto de Cuiabá, todo dia um golpe novo Eu gosto de Cuiabá, todo dia um golpe novo Nós come as piranha, com o dinheiro dos outros Nós come as piranha, com o dinheiro dos outros Quando vem tropa passando ela fica toda feliz Senta na peroca, dois amigos da OLX Senta na peroca, dois amigos da OLX Senta na peroca, dois amigos da OLX Quando vem tropa passando ela fica toda feliz Senta na peroca, dois amigos da OLX Pessoal, vamos ficando por aqui Prometendo voltar semana que vem Com mais uma sequência da sacanagem Pessoal, vamos ficando por aqui